Fala galerinha do youtube aqui é o Caleb trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos jogar Team Shopping isso mesmo não vai ser drag raça ingles eu acho que eu resetei alguma coisa desse jogo galera se não foi esse eu acho que foi o Robbob vamos ver ufa galera ainda bem que não foi esse ufa galera ufa ufa galera ufa 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 galera ufa 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 não é que o último vídeo de eu jogando quem viu lá foi o Braga Racine nós consegui não lembro não eu consegui passar por ah eu vou ter que colocar uns barulhinhos uns negocinho depois na hora de ver se tá chegando aqui que eu tô pegando eita galera que esse trem aqui tá difícil eu tô com muita eu tô com preguiça hoje é sábado não tem aula mas vai ficar até quarta quarta e quinta né quinta eita meu Deus eu não gosto de fazer esse trem mano eu prefiro que eles faz agora sim agora aí ó só tem dois mas não tem como e aí vai 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 mano esse jogo que passa vai gente se 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 precisar tipo se o jogo não tiver raquete você precisar de dinheiro e se não tiver dando conta você não vai dar conta galera eu vou começar a trazer vídeo de free fire mano quando eu ganhar meu celular depois das prova é que vem o dinheiro para poder comprar meu celular galera o meu celular é muito bom esse aqui não tá esse aqui não tá pera esse como eu ganhar o meu e ainda bem que acabou o dia ainda bem que acabou o dia ontem galera eu ia fazer um vídeo mas tava chovendo demais mano e vai agora é nove quatorze da manhã galera ontem tava chovendo demais aqui ó galera eu sei só dois eu vou usar quatro diamante só para recarregar dois eu acho é nossa galera eu tava esquecendo uma coisa deixa um like compartilha o vídeo se inscreve e ativa o sininho das notificações você é isso mesmo é nossa galera vamos ver aqui olha quatro diamante eu vou usar só um vou usar só um galera e vamos ver eu vou usar só um galera e vamos ver Eu vou usar só um lá Só um negócio da musiquinha E vamos ver o que que dá Então Vou pintar o carro Como assim Ah, vai pintar o carro aqui Olha a melhoria Será que O que que vai acontecer, deixa eu ver Deixa eu vir aqui Uau, o que? Ah Vamos, não adianto nada Não se passa de neve Nós estamos nos cinquenta e quantos dias Galera Eu não lembro Eu vou usar só um Será que que vai acontecer, galera? O que que vai arrumar? Esse mais rápido? Esse mais veloz? Esse aqui Esse aqui é gasolina Então bebe gasolina É galera Pra mim, dá a mesma coisa Pra mim tá a mesma coisa Pra mim assim Tipo, tá a mesma 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 coisa É porque Mesma coisa Galera, comenta aí depois Pra eu trazer uma série De um jogo Eu tô jogando ele Até ele acabar Zerar ele Zerar, zerar mesmo Galera, comenta aí Só não seja um jogo muito pesado Tipo Comenta aí Tipo Ó, vou dar Drag 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 Raxing Que nós já Tava 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 Ele Esse daqui Que eu não sei Aonde vai zerar Ele Que esse aqui Deve ser muito Lungo Drag Raxing Ou Faberibob Ou esse aqui Mas Esse aqui Eu acho que Se eu não me engano É muito longo Ou Shadow Fight É galera Eu baixei Shadow Fight Eu baixei Shadow Fight Shadow Fight Mas Shadow Fight É bom Fala Pro C Esse Jogo Mereci Ganhar Um Oscar É O jogo É bom Eu gosto Dele Não sei Se vocês Não gostam Mas é Jogo Bom De linha Será que Vai pintar O carro Será que Ele vai Querer Pintar O carro Será 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 Foi Esse aqui É roxo Né Não Nem O cara Foi com Cara feia Vamos ver Se ele Vai Bidar O carro Pinto Onde Preto Como Assim Uá Ele Botou Naquele Negócio Embaixo Tamo No Dezoito 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 Vinte e dois Leva Vinte e dois Vinte e um Deixa eu ver aqui Aperta aqui É Vamos vir aqui Olha galera Eu usei só um Só um Mano Não Eu acredito Nisso 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 Ou mais Esse dia Aqui galera Acabar Para acabar Esse Vinte e dois Eu vou Vou Vinte e dois Vinte e dois Tá Isso Isso aqui Tem que ser Rápido Sério 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 Arrumar Arrumar o carro Vai trem Vem Você vem Não calma Você vem aqui Você aqui Você aqui Bota isso Bota uma dessa Bota esse aqui Vai trem Calma aí Bota esse lá Esse sai Esse aqui Esse vai Esse ali Esse aqui Vem Entra E apertei Qualquer Uma Que logo Para Tipo Mano Eu não quero Porque não vai Você Arruma Você Aí Agora Vou botar Esse aqui Onde Vou colocar Mano Três carros Que é a Norma Coisa Como isso É possível Não é Lógica Mano Meu Deus Será Será que o cara Ali vai pintar O carro De que cor Será que vai Pintar O carro De que cor 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 Vai pintar O carro De verde De verde De verde De verde Esse aqui Vai pintar De que cor Essa cor Que é feia Essa cor Aí é feia Vai pintar De que cor Pintando uma cor Bonita Aí Esse carro Aí Amigo Pintando um Prato com branco E um vermelho Aí ó Cor velha Cor feia Cor feia 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 Leveu Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado De Alf Falou! Comenta aí de que jogo eu trago. Shadow Fight.